Adriana, nós lembramos aqui de algumas mulheres que foram, como você, pioneiras, assim, do jornalismo esportivo, né? Que foram, por exemplo, não só para nós, mas para a gente... É um tempo que a gente tem escutado muito hoje, que é representatividade, né, Lohana? Que você se esperou nela, com certeza. A gente viu outro dia umas meninas negras vendo uma sereia negra num desenho mato, que foi muito marcante, foi muito emocionante elas sentindo aquilo. Você tem consciência de que você foi essa sereia negra para um monte de menina que... Pois é, você pensa nisso? Nunca pensei, quando vejo a Lohana, eu fico muito feliz, evidentemente. Outras pessoas já falaram isso comigo, mas nunca tive nem tenho ainda essa consciência. Por quê? Eu vou te explicar. Porque eu sempre fui uma mulher empoderada sem saber o que era isso. Eu sempre fui de muita personalidade, eu sempre fui muito segura, eu sempre... Estou te falando que eu jogava futebol, eles me xingavam, eu ia e jogava de novo. Eu jogava bolinho de gude, eu adoro atirar, atirar, como é que chama? Estilinho, estilingue. Meu pai me deu uma espingada de chumbinho. Então eu adorava atirar e fazer tiro, eu ficava ali em casa... Eu sempre fui muito para frente, sabe? Aprendi a dirigir com 15 anos, meu pai era do telenão, muito severo, muito rigoroso. E aí eu, quando quis aprender a dirigir, ele então virou prêmio. Para aprender a dirigir, tem que saber as coisas do cara, então tem que entender um pouquinho de mecânica, tem que saber trocar pneu. Eu falei, então me sinta. E aí ele falou, então pega o macaco. E a primeira coisa, antes de eu dirigir, eu aprendi a trocar pneu, sozinha. Aí eu olhava para ele, pai, me ajuda. Não, você não quer dirigir? Aprende, como é que você vai parar se precisar? E aí eu fui, com 15 anos, fiquei três horas, troquei pneu, ele falou, agora eu vou te ensinar a dirigir. E eu aprendi rapidamente a dirigir. Uma coisa impressionante, eu percebi que eu já... Então eu sempre fui esse tipo de mulher, mais para frente, ou fora dos padrões, da casinha, né? Uma mulher dirigir, trocar pneu, jogar bola, sem ter a menor consciência de nada disso. Então, isso tudo, para mim, esse movimento, eu ir para o esporte, eu ser... Sempre foi muito normal, foi muito natural. Eu não faço pensando nisso. Eu não faço, agora isso aqui vai ser legal, o que vai ser isso e tal. Então eu brinco, né? Porque eu estou com os cabelinhos já ficando branco, a idade vai chegando, graças a Deus, com muito orgulho. Então eu falo lá em casa para os meus filhos, para a minha família, vocês aguardem que ainda vou virar uma velha esperta, ainda vou inventar alguma coisa. Eles falam, não, a gente não tem a menor dúvida, não pode ficar tranquilo. Falam assim, eu ainda vou pensar algum tempo para eu fazer, quando eu parar de fazer jornalismo, eu vou fazer não sei o que é isso. E eu fico, não mãe, pelo amor de Deus, me fica quieta. Então eu nunca tive, entendeu? Essa preocupação. É natural, é tudo muito cultural. É natural, é muito cultural. Vocês usaram, acho que vocês foram muito felizes nesse exemplo da sereia negra, né? Porque quando eu assisti a Adriana, eu até perguntei para ela que a questão de data mesmo, só para poder recordar, ela me disse que a Alterosa Esporte foi entre 2000 e 2004, que é a primeira lembrança mesmo que eu tenho de assistir. Você tinha quantos anos? Vai, joga na minha casa. Quatro anos. Não, não, eu também não estou tão jovem assim, não. Em 2000 eu tinha 10. Eu estava na quarta série. Dá para... Bom, eu já estava na minha terceira emissora, quarta série. Deu uma melhorada, deu uma amenizada, né? E o curioso é isso, porque ali entre 10 e 14 anos, eu não tinha noção de o que era uma matéria boa, o que é jornalismo, o que está sendo feito dessa maneira extremamente profissional, com a noção que eu tenho hoje. Mas eu via a Adriana ter desenvoltura, carisma, e eu olhava para aquilo e falava, eu gosto tanto de futebol, e eu gostava tanto de futebol, e eu não sabia que eu ia querer ser jornalista, mas eu sabia que eu queria estar onde a Adriana estava, do jeito que a Adriana estava. Eu olhava, de verdade, não é para fazer média. Eu olhava para aquilo e falava, eu olhava para aquilo e falava assim, eu acho que mentalmente, assim, eu pensava, eu não sei o que é isso, mas eu quero fazer é isso. Eu quero ser desse jeito. Você arrependeu? Não. Mas eu nunca consegui ser tão carismática. A Adriana, ela sempre teve uma facilidade de transitar, que é algo que me impressiona, porque para ela ainda foi pior do que para mim, porque em 2011, quando eu comecei, tinham muito poucas, mas na época da Adriana não tinha quase ninguém. E eu via essa facilidade dela, que anos depois, quando a coisa já tinha melhorado um pouquinho, eu não conseguia ter. E eu pensava, nossa, a Adriana... O transitar, não só, tinha dia que eu estava lá no CT, seja Atlético, Zé, do Amer, mas principalmente Atlético, Zé, que cobra o Mar, tinha dia que eu ficava contando, só de curiosidade. Aí tinha dia que eu contava 24, 27 homens, e só eu, às vezes eu, Edmara, ou eu, a Ellen, né? A Ellen também eu peguei, a Ellen, a Cristina, do Estado de Minas. Então, assim, quando tinha duas, era muito, né? Tinha a Ludmila Sá também, que às vezes eu ia estar com treino. A Ludmila já é um pouquinho da minha época, a Kellen também, aí eu olhava para a Kellen. A Ludmila já é, elas já são, elas já vão vindo com a gente, mas assim, a gente contava 20, 24, tem um dia que eu sou, eu falei, acho que foi com a Kellen que eu falei, a Valesca também. Sim, a Valesca. A Valesca também. Estava hoje em dia, foi nas colegas de jogo. A Valesca também, bem mais nova que ela. A Valesca também. Mas ela também, a Valesca, né, a Valesquinha, a gente ficava lá no treino e a gente, então, vinte e tantos homens e eu de mulher. Nunca tive problema de nada, assim, de coisa grave. É lógico que sempre tem uma coisinha ou outra, uma brincadeirinha e tal, mas eu nunca nem dei trela para isso, nem coisa, nem com jogador, nem com dirigente, nem com torcida, nem com os companheiros jornalistas, mas sempre me firmando muito e tal. É claro que uma coisa ou outra tem. Eu tive uns dois casos assim, até com jogador um pouquinho mais sério, mais assinada também, que a gente resolveu lá na hora. De grosseria, de falta de respeito. É, de você, o Miller uma vez me respondeu muito mal. Aí o Procópio, o Procópio adora essa história, o Procópio. O Procópio. É. O Cardoso. Ele era o técnico também, do Cruzeiro, e eu fui fazer uma entrevista com o Miller e o Miller me distratou assim. Vou responder porra nenhuma, não sei o que, saiu, rapaz. Então, assim, não foi uma coisa assim, porque ele falou, para-me, eu tenho a impressão que se o outro homem tivesse feito a mesma pergunta, porque antigamente não tinha esse negócio de coletivo, não sei não. Não sei não. Eu aí passei, fui fazer uma pergunta, eu falei, vou responder porra nenhuma. É, os caras são muito machos. O Procópio foi lá, chamou ele, eu não estou sabendo de nada não, fiquei lá na minha, chamou lá na sala, deu uma dura nele, que daí a pouco o Procópio veio, falou assim, eu quero te pedir desculpa, como treinador aqui, como homem, como não sei o que. O Procópio adora isso, só ele mesmo fala. E não se trata de um jornalista assim, ninguém que está trabalhando, não precisa não. O negócio foi crescendo, aí vem todo mundo, o que foi? Eu falei, não, ele me respondeu ali, não, mas gente, quem sabe ele está... E o Procópio falou, não, senhora, eu vi, ele estava atrás de mim, eu não vi. Ele foi, aí eu me levei, me pediu desculpa, eu queria te pedir desculpa, eu te distratei. Eu falei, não, está tudo bem, imagina, está desculpado. Então, se eu tive essa e uma outra coisinha assim, enfim, mas coisas assim, sabe, que nada de... E no resto, óbvio que a gente sabe que tem o desrespeito, eu acho que hoje tem que ter mais desrespeito, eu não estou conseguindo entender. Eu acho que o grande lance, Adriana, é que sempre perguntam para a gente sobre machismo, esperando grandes casos e grandes acontecimentos para a gente contar, e o negócio é que são as pequenas coisas do dia, às vezes, é o balde pinga, aí pinga um dia, pinga outro, vai pingando, vai pingando. Aí um dia você também, às vezes, pegou no seu dia ruim, você respondeu de volta e aí vira um grande evento, às vezes, né? Mas eu acho que hoje tem até mais, sabe? Eu não tive, o fato de eu não ter tido grandes problemas não significa que não exista. Exatamente. A gente tem companheiras, colegas de trabalho que têm casos, objetos horrendos que a gente sabe das histórias. Então, assim, é muito complicado isso mesmo. Eu, particularmente, talvez pelo meu jeito ou por eu ter começado, não sei. Então, as coisas foram mais um pouco leves para mim, o que não tira o caso que a gente sabe que tem e a gente está sempre, é o que eu falo, a gente está sempre falando, quando a Mariana, minha filha, entrou também para o esporte, começou agora, eu falei, ah, meu Deus, lá vai eu de novo, tu de novo, oh, meu Deus do céu. Mas é isso, a luta é diária, né? E aí,